Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Vicenzi, comenta sobre a importância do uso da seta para mudar de direção e sobre o uso de celular no trânsito, ainda que o motorista esteja parado no sinal. O motorista, mesmo parado, deve permanecer atento à via. Por isso, não deve fazer uso do celular, inclusive em sinal vermelho. Ele deve permanecer atento à via, uma vez que o trânsito, quando liberado para o sinal verde, vai continuar a fluir e pode acontecer diversas coisas mesmo com o veículo parado. Caso tire uma das mãos para atender o celular, é uma infração gravíssima, apenada com sete pontos e aproximadamente R$ 293. Caso o motorista precise efetuar uma ligação, ele deve utilizar os recursos tecnológicos como o Bluetooth ou parar o veículo para efetuar a ligação. O uso da seta é importantíssimo na medida que o trânsito depende de expectativas de comportamento. O uso da seta indica uma intenção de mudança de faixa, de parada do veículo ou de mudança de direção. O Código de Trânsito determina que a sua não observação é uma multa grave, apenada com cinco pontos e multa no valor de R$ 195,00. Olha, se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo no arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima!